Olá, saudações a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Internacional Online de Educação Profissional em Territórios e Resistências. Eu sou Gilza Pereira, atualmente estou professora no Instituto Federal Bahia, no Campo Serrinha, sou graduada em Tecnologia e Gestão de Cooperativas pela Universidade Federal do Campo da Bahia e mestre doutora em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa. A minha fala está intitulada A Formação e Atuação Profissional do Diretor de Cooperativas, Comunicação e Dialogicidade. Eu falarei um pouco sobre a formação, mas principalmente sobre a atuação desse profissional, sobretudo no que se refere ao seu trabalho com comunidades. Vou destacar as contribuições de Paulo Freire sobre a importância do diálogo e da comunicação nesse processo. Para construir a minha fala, eu me baseio um tanto na minha trajetória pessoal, embora o intuito aqui, claro, não seja falar de mim. Mas por que eu tomei como base a minha trajetória? Porque enquanto pessoa, cuja formação inicial é em Gestão de Cooperativas, eu tive a oportunidade de atuar em algumas das diversas áreas nas quais esse profissional pode se inserir, trabalhando principalmente com comunidades. E pude observar na prática o quanto o diálogo, a comunicação e os ensinamentos de Paulo Freire são fundamentais à nossa atuação. Enquanto estudante, eu fui membro da incubadora de empreendimentos solidários da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia e trabalhei em alguns projetos, interagindo com diversas comunidades. Após a conclusão do curso, eu trabalhei durante um ano com assessoria, cooperativas e associações em alguns territórios aqui na Bahia e continuei, então, interagindo e dialogando com comunidades. Depois eu fui para a pós-graduação, fiz mestrado e doutorado. Tanto no mestrado quanto no doutorado, continuei trabalhando e dialogando com comunidades. No mestrado, eu fui pesquisar a unidade de conservação, especificamente a reserva extrativista, e no doutorado, eu trabalhei com agricultores familiares. Atualmente, eu estou na docência, e aqui eu tenho a oportunidade de contribuir para a formação de futuros profissionais da área. Além disso, eu também tenho a oportunidade e a possibilidade de observar na prática o quanto a dialogicidade é fundamental para a nossa atuação como professor. Então, ao longo da minha trajetória, em cada um desses distintos momentos, eu pude observar empiricamente o quanto o diálogo, a comunicação e os ensinamentos de Paulo Freire são fundamentais à nossa atuação. Seja enquanto estudante, enquanto profissional e enquanto ser humano também. Aí, então, eu divido a minha fala em dois momentos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a gestão de cooperativas. Por quê? Porque apesar da importância dessa formação, apesar da importância do profissional dessa área, e embora essa formação já exista no Brasil há algum tempo, ela ainda é pouco conhecida. Infelizmente, ainda é muito comum, e eu acredito que isso não aconteça só comigo, às vezes, quando a gente fala. Eu curso gestão de cooperativas, eu sou formada em gestão de cooperativas, eu sou professora, professora no curso de gestão de cooperativas. Algumas pessoas fazem cara de interrogação e questionam o que é isso e o que faz um profissional dessa área. E nada melhor que o Congresso Internacional, né, para a gente falar. Estamos aqui. Estamos aqui e somos muitos espalhados por diversas partes desse país. Em universidades, em institutos e em faculdades particulares também. No segundo momento, eu vou falar especificamente da atuação profissional do gestor de cooperativas, destacando a importância do diálogo, da comunicação, da interação dos distintos saberes, a perspectiva da abordagem de Paulo Freire, enfatizando, sobretudo, na atuação desse profissional com comunidades. Para começar, então, o que é a gestão de cooperativas e o que faz um profissional dessa área. Então, o curso de gestão de cooperativas busca formar profissionais capazes de compreender as especificidades desse modelo de organização. Modelo esse que possui algumas características e particularidades que vão diferenciar as cooperativas das empresas convencionais. Então, a gestão de cooperativas busca formar profissionais capacitados para atuar no planejamento e gerenciamento das organizações cooperativas. Mas não somente nesse espaço, né. Esse profissional também poderá atuar em empresas, trabalhar com consultorias, assessorias, em ONGs, institutos de pesquisas, em órgãos de governo, instituições de ensino, mediante qual a formação é exigida, dentre outras áreas, né. Atuando tanto no espaço rural, quanto no espaço urbano. Só para contextualizar brevemente, né, onde estão localizados os cursos de cooperativismo no Brasil, dentre as universidades federais, a UFB foi a primeira a criar o curso, ainda na década de 70, especificamente em 75, com o apoio do INCRA, que na época era o órgão responsável pelas cooperativas. Então, ao longo dos anos, esse curso vai surgindo em outras regiões do país, mas principalmente a partir de 2007, com a criação do REUN, que foi o Programa de Apoio a Planos de Estruturação e Expansão das Universidades Federais. Então, com a criação do REUN, surgem novos cursos em outras regiões, principalmente no nível tecnológico. Hoje a gente encontra cursos de cooperativismo, de gestão de cooperativas, tanto em universidades, em institutos, em instituições particulares também, no nível técnico, tecnológico, bacharelado e pós-graduações. Dentre as instituições que atualmente possuem esse curso, né, eu posso citar, por exemplo, a UFRB, como já falei, em primeiro lugar, o curso. A UFRB é a instituição pela qual eu sou formada, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Tocantins, no Campos de Araguaína, Federal do Rio Grande, no Campo São Lourenço do Sul, no caso dos institutos, né, temos aqui o Instituto Federal Baiano, Campo Serinha, Instituto Federal Sul Rio Grandense, Campos Pelotas, Esconde da Graça, dentre outras instituições federais que eu posso não ter citado aqui, e as instituições privadas também que oferecem esse curso. Então, somos muitos em diversas regiões desse país. Então, profissional dessa área, como eu já falei, ele pode atuar em uma diversidade de espaços, mas eu vou empatizar aqui no seu trabalho com comunidades, seja associação, cooperativas, populações tradicionais, dentro de uma infinidade de sujeitos com as quais a gente pode estar interagindo, com as quais a gente pode estar trabalhando. Vou destacar, né, a importância do diálogo, da comunicação, da interação de saberes no nosso processo de trabalho com as comunidades. E aí, falando da atuação profissional do gestor de cooperativas, no que se refere ao seu trabalho com as comunidades, seja enquanto profissional ou ainda enquanto estudante, quando ele participa de uma ação de estágio, de um projeto de pesquisa, um projeto de extinção. Em todas as interações com as comunidades, os ensinamentos de Paulo Freire são fundamentais. A gente sabe que um dos pressupostos básicos do pensamento desse autor é o diálogo. Para Paulo Freire, a dialogicidade é a essência da educação como prática da liberdade. E a liberdade, ela não vai surgir onde há uma educação bancária. Aquela que, como o próprio nome diz, se dá através de depósitos, entre aquele que detém o conhecimento e que depositem alguém que passivamente recebe. A educação libertadora, ela acontece através da problematização. E a problematização, ela não vai emergir onde há passividade e transferência de conhecimentos. Ela precisa do diálogo e da interação entre os sujeitos. Então, a mesma coisa se aplica, né, o nosso trabalho, o nosso processo de interação com as comunidades. Tomar parte de determinado projeto, ação, infraestrutura, só vai acontecer de modo eficiente se no seu processo construtivo houver espaço para o diálogo, para a interação e para as trocas entre os distintos sujeitos que fazem parte daquela realidade. Do contrário, até pode ser, né, que a comunidade, ela se atropie, que ela se veja ali de alguma forma, mas isso dificilmente será uma ação duradoura e que terá, de fato, resultados efetivos. Então, se eu trabalhar com uma comunidade, eu só falo, e essa comunidade, ela só me ouve, eu transfiro os meus conhecimentos. Mas, se eu trabalhar com uma comunidade, eu falo com a comunidade, a comunidade fala comigo, a gente dialoga, a gente troca, e a partir das trocas, a gente constrói. Então, é muito importante que o estudante, que o profissional de gestão de cooperativa compreendam a importância do diálogo, da comunicação, e seu processo de interação, né, de trabalho com as comunidades. Isso vai facilitar bastante a sua atuação naquele espaço, a sua inserção naquele espaço, o diálogo com os sujeitos pertencentes àquele espaço. No entanto, a gente sabe também, né, que uma educação dialógica, uma educação problematizadora, ela nem sempre acontece na nossa formação de base. Por muito tempo, nós fomos, e ainda somos, né, muitas vezes, educados em um modelo baseado na transmissão, típico da educação convencional, onde há, o sujeito que já tem o conhecimento, e aquele que apenas recebe, né, um processo antidealógico, sem muito espaço para interação, sem muito espaço para as trocas entre os sujeitos. E nós não devemos levar esse entendimento, né, essa visão para a nossa atuação com as comunidades. Por isso também, que algumas disciplinas da nossa graduação são tão importantes. Elas vão nos ajudar a compreender, né, a importância do diálogo, a importância das trocas, a importância da interação com a comunidade. E aí eu destaco a importância da educação cooperativista, da extensão rural, dentre outras disciplinas que vão nos ajudar nesse sentido. Essas disciplinas nos ajudarão a compreender, né, algumas particularidades que precisam ser entendidas antes da nossa atuação com a comunidade, antes da nossa ida para o trabalho com comunidade e durante a realização do nosso trabalho com comunidades. Então, além das disciplinas, né, as obras de Paulo Freire também vão nos ajudar bastante nesse sentido. E aí eu destaco a pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, extensão ou comunicação, dentre outras obras desse autor, dentre as muitas que ele dispõe. No livro Extensão ou Comunicação, né, Paulo Freire vai fazer uma análise da relação entre o técnico extensionista e o camponês em campo. E ele faz uma crítica ao termo extensão que, no sentido escrito da palavra, diz respeito ao ato de estender algo a alguém. Então, quem estende, estende algo a alguém, algo até alguém. E nesse ato, né, a pessoa que recebe torna-se apenas um objeto da ação daquele que estende. Então, desse modo, né, é uma educação bancária, é uma educação transmissiva, sem espaço para o diálogo e que vai transformar homens e mulheres em quase coisas, nas palavras de Paulo Freire, negando-os como seres de transformação no mundo. E não é o nosso papel, né, na interação com a comunidade, no trabalho com a comunidade, estender os nossos conhecimentos até ela, tratar a comunidade como objeto. A comunidade não é objeto da nossa ação, ela não deve ser objeto da nossa ação. A comunidade, ela é composta de sujeitos, sujeitos ativos, sujeitos reflexivos, e que, enquanto sujeitos, precisam participar ativamente dos processos que os envolvam. Então, por mais que o profissional ainda tenha conhecimento das técnicas, ele possua o saber científico, ele tem estudado e se preparado ali ao longo da sua formação para estar e ir trabalhando com a comunidade, a comunidade também possui muitos saberes, muitos conhecimentos. Saberes e conhecimentos externados dos seus antepassados, construídos ao longo da sua trajetória histórica, construídos no seu dia a dia. Então, a partir da interação entre o saber do profissional, o saber da comunidade, a gente vai construir da melhor forma as estratégias de realização do nosso trabalho. E aí, Paulo Freire nos ensina, que não existe pessoas vazias de conhecimento, que conhecimento é necessidade de forma melhor e mais efetiva a partir das trocas. Então, se a gente vai trabalhar com uma comunidade, qual é a primeira coisa a fazer? A gente precisa conhecer aquela comunidade, saber quem serão os sujeitos com os quais a gente estará atuando. E ninguém melhor que a própria comunidade para se apresentar para a gente. Ninguém conhece tão bem a sua realidade quanto eles mesmos. Então, é fundamental que antes de iniciar a nossa ação, a nossa atuação com aquela comunidade, a gente possa realizar um diagnóstico participativo, a gente possa sentar com aqueles sujeitos, porque esse momento vai ser importante para a gente conhecer as características daquela comunidade, para que a gente conheça a partir da fala dele, quais são as suas características, suas potencialidades, suas limitações, seus problemas, seus anseios. E a partir daí, em diálogo com a comunidade, a gente vai construir as estratégias mais adequadas à realização do nosso trabalho. Então, se, por exemplo, uma cooperativa, uma associação nos contrata para a elaboração de projetos, não basta que essa cooperativa, que essa associação nos diga sobre o que é o projeto, que a gente volte para a nossa casa, para o nosso escritório, para o nosso local de trabalho, e que ali, fechado nas nossas paredes, a gente construa um projeto e retorne lá só para devolver um produto final. Então, eu não sou daquele empreendimento, eu não vivencio aquela comunidade, não sei quais são seus problemas, seus anseios, suas necessidades, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho conhecimento científico, e eu posso, com eles, construir um projeto maravilhoso para aquela comunidade, mas maravilhoso a partir do que eu considero que seja importante para aquela comunidade, a partir da minha visão de mundo. E o que eu considero que é importante para aquela comunidade, nem sempre é, de fato, o que aquela comunidade precisa, o que aquela comunidade deseja. Então, eu posso construir um projeto de escritório maravilhoso, mas que não vai se adequar à realidade da comunidade, se não houver interação, se não houver um diálogo, se não houver um espaço para a construção coletiva. Então, nós precisamos, no processo de trabalho com as comunidades, nos atentar a uma diversidade de questões. É importante saber que, por mais que a gente esteja trabalhando com uma comunidade, a gente não pertence àquela comunidade, a gente não é daquela comunidade, por mais que a gente possa se identificar com ela. Nós somos de fora, né? E quando a gente está realizando um trabalho, um projeto, uma ação com comunidade, só o fato de estar ali naquele espaço, naquela cooperativa, naquela associação, naquela comunidade, isso já é uma intervenção. A gente já é um corpo estranho dentro daquele espaço, né? Espaço que já possui suas características, seus costumes, suas crenças, seus valores, que muitas vezes não são os nossos. E a gente precisa ter muito cuidado para não incorrer naquilo que Paulo Freire chama de invasão cultural. Um processo antidialógico no qual o sujeito que vai, né? Ele leva as coisas para aquela comunidade, baseado na sua visão de mundo e ele tenta, de certa forma, impor isso àquela comunidade. A pessoa não dá para a comunidade apenas um objeto da sua ação, né? Como a gente já disse, comunidades não são objetos, as pessoas com quem a gente trabalha não são objetos. Então, a gente não deve chegar nas comunidades querendo mudar a comunidade, né? Por não concordar com suas práticas, por considerá-las atrasadas, por achar que tal coisa pode melhorar, né? Ou fazer isso. Inevitavelmente, a gente vai estar incorrendo no erro da invasão cultural. Então, respeito ao futuro, respeito à religião, respeito às diversidades em suas múltiplas formas é parte fundamental da nossa atuação. A gente vai estar lidando com comunidades diversas, culturas diversas, religiões diversas, meios de vida diversos também, né? Então, é fundamental que a gente tenha muito cuidado para não incorrer na invasão cultural e para não tentar, de certa forma, impor a nossa visão de mundo sobre a visão de mundo da comunidade, né? Paulo Freire nos diz, né? Que não é o nosso papel convencer, né? As comunidades de determinada ação, o projeto é mais adequado à sua realidade, mas sim de construir com elas, né? E a partir da sua visão de mundo, em diálogo com a nossa visão de mundo, a gente constrói coletivamente as melhores formas de atuação naquele espaço. Então, o diálogo com comunidades é um espaço muito rico, muito diverso, que nos proporciona uma série de aprendizados e também nos impõe alguns desafios, sobretudo quando a gente está começando. Mas o aprendizado nesse espaço, ele vai ser constante, e isso independe de quanto tempo nós tenhamos de atuação, de há quanto tempo a gente já trabalha com comunidades, né? A gente vai estar sempre aprendendo coisas novas, a gente vai estar sempre descobrindo coisas novas à medida que a gente interage, à medida que a gente dialoga, à medida que a gente troca com esses sujeitos que são parte das comunidades nas quais a gente está desenvolvendo alguma ação, realizando algum trabalho. Então, que a gente não esqueça, né? Que os conhecimentos científicos são importantes, claro, mas que os conhecimentos populares, né? Os saberes das populações com as quais a gente trabalha, com as quais a gente dialoga, também são muito importantes. E que o diálogo entre esses saberes é fundamental à realização do nosso trabalho. Então, como diria Paulo Freire, né? Não existe saber mais, não existe saber menos, existem saberes diferentes. E esse diálogo desses saberes diferentes é fundamental à nossa prática profissional. Então, não adianta a gente ter, né, ideias geniais, né? Ah, eu tenho um projeto maravilhoso, é a cara daquela comunidade. Já está tudo pronto, vou levar, vou implementar e vai dar tudo certo. Então, por mais bem intencionada que seja a nossa ação, né, o nosso propósito, se não há um processo de construção, se não há um processo de diálogo com a comunidade, se a comunidade não se apropria daquilo que está sendo construído, né, dificilmente isso vai ter êxito. Pode até funcionar no primeiro momento, pode funcionar enquanto a gente está ali na comunidade, mas a gente precisa lembrar que nós não somos parte da comunidade, né, e que quando terminar o nosso trabalho, a gente vai sair dali, mas as populações, elas continuaram lá, os sujeitos da comunidade, eles continuaram lá. Então, se o sujeito, ele não se apropria daquilo que está sendo construído na comunidade, que está sendo deixado na comunidade, isso dificilmente, né, será uma ação sustentável ao longo prazo. Então, finalizando, que nós possamos ser sempre muito sensíveis e muito empáticos na nossa atuação com comunidade, mas que ao mesmo tempo, né, a gente seja também muito firmes e fortes da nossa importância enquanto profissional, profissionais de uma área tão necessária, e que a gente exerce sempre, cada vez mais o nosso ouvir, e que em interação com as comunidades com as quais a gente trabalha, né, a gente vai construindo, elaborando cada vez melhores estratégias, né, cada vez melhores formas de realizar o nosso trabalho. Então, que cada dia mais a gente vai interagindo, dialogando, e construindo a partir daquilo que todos nós dispomos, né, que são conhecimentos, que são saberes. E que apesar das dificuldades, e a gente sabe que são muitas, que nós possamos, cada dia mais, difundir e aplicar os ensinamentos que Paulo Freire nos deixou. Muito obrigada. Obrigada.